Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz assim, Pois, por meio da lei, eu morri. Por meio da lei, eu morri para a lei. Afim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graças a Deus. Baseado nessa ministração, nós vamos falar nessa tarde sobre a finalidade da cruz. Há alguns dias, na verdade, já há algumas semanas, foi realizado aqui na Ibanez, o segundo simpósio de liderança cristã. Nessa segunda edição, ele trouxe como tema a banalização do Evangelho e as suas consequências. Foi um dia, assim, maravilhoso, com uma oportunidade imensa para refletirmos em qual direção a gente tem caminhado. Para a gente poder refletir sobre como tem sido a nossa vida. Estamos no caminho? Estamos fazendo conforme a palavra de Deus nos orienta? Estamos, de fato, atentando para o chamado de Cristo para a nossa vida, para nós como igreja? Falando de banalização, trouxe-se a definição, o que é banal, o que é banalizar? Que é toda vez que nós pegamos algo de elevada estima, algo de um valor muito grande, algo de um valor muito imenso, às vezes não se dá nem para mensurar, e colocamos a um nível muito baixo. Banalizamos, passamos a não dar o valor que aquilo, de fato, tem. E, discutindo, a gente pôde ver que o retrato que se tem tido hoje, no meio cristão, tem se distanciado, em muitos aspectos, daquilo que fora otorgado há 19 séculos atrás. Quando Cristo, ao se ascender ao céu, institui a igreja e comissiona a igreja a exercer uma atividade, a exercer um papel diante da humanidade. O que a gente viu no ápice da crucificação de Cristo, no ápice, no ponto alto do ministério de Cristo? Como ele diz na cruz do Calvário, com as suas palavras, ele diz, Pai, está consumado. Consumado quer dizer concluído, está feito. Ou seja, aquilo que eu fui designado para vir e fazer, aquilo que eu vim para cumprir, está feito, está concluído. Agora, a humanidade tinha uma porta aberta para ela. Ela tinha uma solução para o problema que afligiu a humanidade anos a fio, que era o problema do pecado. O homem continua com o estigma do pecado, com a influência do pecado, mas por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, com o ato de tomar sobre si e de se tornar o aflito, o ferido de Deus, ele tomou da humanidade toda, retirou de sobre ela e trouxe sobre si a justa sentença pelo pecado, trazendo sobre ele a condenação. Foi o que aconteceu e foi consumado. E hoje, cabe à igreja, a mim, a você, o mesmo que ela desempenhou anos a fio ao longo da história, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a mensagem da cruz, que transforma, que restitui, que faz com que o homem venha voltar ao propósito original de Deus. Eu e você fomos alcançados, graciosamente por Deus, por causa disto. Porque alguém se empenhou, se esforçou, e a palavra chegou até nós, e hoje nós podemos desfrutar desta graça. Podemos ter acesso à mensagem que nos é anunciada. Mas o que o retrato hoje tem mostrado? Que muito se tem fugido desses princípios. Os pilares da fé cristã, da vida cristã, têm sido deixados de lado. E, como o apóstolo Paulo diz, muitos têm surgido querendo lançar outros fundamentos, tornando-se malditos aos olhos de Deus, porque fundamentam coisas que não vai trazer a solução para a humanidade, querendo apresentar um outro Evangelho que não vai solucionar o problema do homem. Isso nós podemos dizer é banalizar, é deixar de lado, é trazer para baixo aquilo que possui um alto valor, aquilo que custou um alto preço. A finalidade da cruz, infelizmente, tem se entrado também por esse caminho de banalização. É sobre isso que a gente vai dizer. Em Gálatas, o texto que nós lemos, o texto bíblico nos ensina o quê? O que é estar crucificado com Cristo? O que é não viver mais eu? O que é Cristo viver em mim? A mensagem da cruz, ela fala a respeito disso. Ela fala que nós, mediante o sacrifício de Cristo, e por reconhecê-lo como Senhor e como Salvador, nós também devemos crucificar a nossa carne com Cristo. O que a crucificação representou? Ela representou a morte de Cristo. E o que é que precisa acontecer conosco? Precisamos também mortificarmos a nossa antiga maneira de viver, o velho homem, para podermos nos conformarmos com a imagem de Cristo, que é a proposta de Deus para a humanidade. O que é não viver mais eu? É a gente o quê? Abandonar por completo o nosso ego, que tem sido o principal agente no ser humano para poder levá-lo ao pecado. Para poder conduzi-lo a fazer aquilo que é contrário. O pensar só em si mesmo. O ver o homem como o centro da situação. O homem como que ditando todas as coisas. E o que é Cristo viver em mim? é permitir que ele de fato venha assumir o controle de todas as coisas na nossa vida. E assim possamos viver a vida cristã dentro dos moldes, dentro da proposta, dentro da diretriz que é dado por Cristo, que é dado por Deus para nós. Falando sobre o significado da cruz, vamos dizer, começando a falar sobre o símbolo, do que é a cruz. A ilusão do símbolo, a ilusão do símbolo do cristianismo. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. Mas, observem, é preciso perguntarmos, através de que tipo estranho de alquimia a rude cruz, manchada do sangue de Cristo, sobre a qual ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, se tornou tão limpa e tão glamorosa. As pessoas atentam para a simbologia, para o símbolo da cruz. Mas, e a mensagem que ela traz? A mensagem que ela tem para a humanidade. Um símbolo, um lugar, um objeto de tortura, um meio de morte, utilizado por romanos, é o pior tipo de morte, utilizado para os piores criminosos da época. Um local horrendo, manchado de sangue, onde o Cristo, a quem amamos, a quem nos submetemos, e a quem professamos, foi morto pelo homem. Se transformou num símbolo de glamour, onde é ostentado em inúmeras edificações, onde é ostentado no pescoço de inúmeras pessoas, como joias, como símbolo de muita coisa. e a gente pergunta, isso está espalhado por toda a terra. E o significado disso, a mensagem disso, até que ponto ela tem sido levada a sério? Até que ponto essa mensagem tem chegado, de fato, ao coração da humanidade, para que ali produza o propósito pelo qual Cristo se entregou na cruz do Calvário. Não importa como a cruz for exibida, seja até mesmo como uma joia, ou mesmo como uma pichação em um muro, a cruz é universalmente reconhecida como símbolo do cristianismo. E aí, é aí que reside o grave problema. A própria cruz, em lugar do que nela aconteceu há 19 séculos, se tornou o centro da tensão, resultando em vários erros graves. Ou seja, aonde está a tensão, onde é que está o foco? No símbolo, nesse local, ou a mensagem que ele traz para nós? A palavra da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. por que loucura para alguns? O que que um local horrendo, um local de tortura que conduz à morte teriam significado para as pessoas, para as pessoas daquela época? Mas para nós que cremos em Deus, ela se torna em poder de Deus. Por quê? por causa da diferença em entender o que ela significa, em entender a mensagem que ela traz para os nossos corações. O que que ela traz em si? A mensagem que Cristo apregou com a sua vida, com a sua morte na cruz do Calvário. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Do que que o Evangelho fala? Ele fala dessa boa notícia de transformação. ele fala que alguém se colocou em nosso lugar, alguém se posicionou, se ofereceu para tomar sobre si uma culpa que era nossa. Alguém se ofereceu para ser ferido por Deus em nosso lugar, porque nós é que deveríamos ser diretamente feridos por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do afastar-se do propósito, por afastar-se do princípio. O poder da cruz não reside na sua exibição, mas sim na sua pregação. E essa mensagem nada tem a ver com o formato peculiar da cruz, e sim com a morte de Cristo sobre ela, como declara o Evangelho. O que que nós anunciamos? Como crentes, o que que a nossa vida anuncia a respeito de Cristo, a respeito do seu sacrifício sobre a cruz do Calvário? A nossa vida como cristão, ela não pode demonstrar o cristianismo, a palavra de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus, como apenas um refúgio para nos satisfazermos diante das nossas necessidades? Não! Por quê? Porque na verdade o que precisa nos atrair à cruz de Cristo é o que? É o nosso amor. O que nos precisa atrair ao próprio Cristo é o nosso amor, num ato de devoção, num ato de gratidão, num querer se voltar inteiramente para ele para que? Para poder demonstrar a gratidão por ele ter assumido o nosso lugar, por se oferecer a ser ferido por Deus em nosso lugar. E a nossa mente, o nosso coração precisa se voltar não exclusivamente por somente o tempo em que nós vivemos. A gente precisa se voltar com um anelo em querer viver ardentemente na eternidade junto com ele. Porque foi assim no princípio. Foi assim que Deus criou o homem e todo o projeto da redenção visa a voltarmos para esse princípio. E essa precisa ser a nossa mensagem e é isso que precisa estar centrado na nossa mente e no nosso coração durante todos os dias. Porque é daí que vai surgir a motivação, a força, o empenho, a coragem, a determinação para podermos vivermos dia após dia em triunfo sobre essa vida, sobre a nossa ansiedade, sobre os nossos desejos, mortificando a nossa própria carne, em função de algo que possui um valor mais precioso, que possui um valor eterno. O que é esse evangelho que salva? Paulo afirma explicitamente, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, por ele também vós sois salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Para muitos, choca o fato do evangelho não incluir a menção de uma cruz, por quê? Porque a cruz não era essencial à nossa salvação. Olha, não confundam, a cruz foi um meio em que a morte foi imputada sobre o Cordeiro de Deus. A cruz, ela se tornou um altar sobre o qual Cristo se ofereceu em sacrifício pela humanidade. Poderia ter ocorrido de diversas outras formas. Aconteceu dessa forma para se cumprir o que a palavra, o que as escrituras haviam dito sobre a forma como ele haveria de morrer. Mas observem, onde tem que estar a nossa atenção? Cristo tinha que ser crucificado para cumprir a profecia relacionada da forma da morte que o Messias haveria de ter. O Salmo de número 22 fala a respeito disso. Não porque a cruz em si tinha alguma ligação com a nossa redenção. A nossa redenção está ligada à decisão, à voluntariedade de Cristo em se colocar em nosso lugar para poder receber sobre si a aflição pelo pecado da humanidade. É imprescindível. O imprescindível era o derramamento do sangue de Cristo em sua morte, como pronunciado nos sacrifícios do Antigo Testamento, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22 diz assim, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue derramado em função da vida que precisava ser resgatada, a vida da humanidade. Inúmeros rituais praticados pela nação de Israel, pela congregação de Israel, durante a história bíblica, apontava para a perfeição do sacrifício que Cristo ofereceria de uma vez por todas em resgate da humanidade. Não fizemos isso, não dizemos isso para afirmar que a cruz em si é insignificante, não. O fato de Cristo ter sido pregado numa cruz revela a horripilante intensidade da maldade inata ao coração de cada ser humano. A gente pode observar a forma como ele morreu, a forma como ele foi retratada para poder denunciar como é o coração humano, como é a maldade do ser humano, como é a maldade da humanidade. Observem, ser pregado, despido numa cruz, ser exibido publicamente, morrer lentamente e zombarias escarnos era a morte mais torturante, dolorosa e humilhante que poderia ser imaginada. Cristo se submeteu a isso. Pode, às vezes, parecer enfadonho repetir e muitos podem questionar, mas eu já ouvi isso no discipulado, eu já ouvi isso na classe 101, há muito eu tenho ouvido isso, mas gente, isso tem que ser dito e suado aos nossos ouvidos a cada dia, para que isso venha nos conservar sempre em gratidão, em dependência de Deus, e jamais nos esquecermos do que o ser humano é capaz de fazer, para que isso nos leve ainda mais a sermos dependentes do amor, da graça e do favor de Deus pelas nossas vidas. E foi exatamente isso que o insignificante ser humano fez ao seu Criador. Nós precisamos cair com rosto em terra, tomados de horror, em profundo arrependimento, dominados pela vergonha, pois não foram somente a turba sedenta de sangue dos soldados que o pregaram na cruz, mas sim os nossos pecados. foram os nossos pecados que levaram ele até a cruz. A cruz também ela revela a malignidade do homem e revela também a imensidão do amor de Deus. Ela nos faz ver esses dois extremos. Observem, assim sendo, a cruz revela pela eternidade adentro a terrível verdade de que abaixo da bonita fachada de cultura e educação, o coração humano é enganoso. A própria palavra diz isso. Imagine só quantas pessoas que por mais polidas que sejam, por mais um exemplo para poder se defender na sua vida num caso extremo, para poder fugir-se da fome num caso extremo, por aí dá para poder ver do que o ser humano é capaz. Naturalmente, nós somos levados sempre a pensar primeiro em nós. Isso aí já nos indica do que nós somos capazes, de como é o nosso coração e indica a necessidade que temos de viver em completa dependência de Deus. como crentes que demos o primeiro passo e reconhecemos a soberania e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. A única coisa que vai garantir que adentremos o céu à presença de Deus é continuarmos em inteira submissão a Ele. Fazendo exatamente como Ele ensina, tomar a nossa cruz sobre os nossos ombros a cada dia e segui-lo, negando a nós mesmos em função daquilo que Ele tem nos ensinado. Ao mesmo tempo que a cruz revela malignidade do coração humano, entretanto ela revela a bondade e a misericórdia e o amor de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 8 está escrito assim, Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra nos ensina que por causa da desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo. Mas também por causa da obediência de um só homem a salvação veio a toda humanidade. Esse homem é Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. cumprindo-se cumprindo-se o que o profeta Isaías diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado de Deus. O verbo de Deus que haveria de se fazer carne. O Emmanuel de Deus que quer dizer Deus conosco, totalmente despojado da sua glória para poder se submeter a uma condição como essa e tomar sobre si a aflição e a humilhação que era justa que viesse sobre toda a humanidade por causa do pecado. Enquanto o homem fazia o pior Deus respondia com amor não apenas se entregando a seus carrascos mas carregando nossos pecados e recebendo o castigo que nós justamente merecíamos. A cruz prova que existe perdão para o pior dos pecados. Logo não existe o menor ou o pior o menor ou o maior pecado. Todo ser humano é visto como pecador diante de Deus e graciosamente Deus tem estendido seu perdão para com todos. Existe ainda um outro lado sério por outro lado existe um sério problema com o símbolo a exibição de um Cristo perpetuamente pendurado na cruz. A ênfase está sobre o sofrimento físico de Cristo causado pelos homens pelo contrário isso foi o que o homem fez a ele e só podia nos condenar a todos. O que a gente vê ostentado em muitas circunstâncias um Cristo que parece continuar pregoado como que se num eterno sofrimento. a mensagem não tem se voltado para aquilo que ele de fato fez. Por que se submeter a essa morte? Por que se entregar em sacrifício? O que que estava por trás disso? Estava um Deus irado por causa do pecado a fim de aplicar a sentença pelo pecado e visto que a humanidade jamais resistiria e jamais teria condições de resolver esse problema ele imputa isso sobre o seu próprio filho. Nossa redenção aconteceu através do fato de que ele foi ferido por Jeová por Deus sua alma foi dada ela foi oferecida como oferta pelo pecado. O profeta Isaías no capítulo 53 versículo 10 diz assim Todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que era isto? O propósito eterno de Deus em ver o homem reconciliado ele veria ser consumado por meio de Cristo Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento O meu servo o justo justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si O que que durante muitos anos nós ouvimos? Foi necessário o que uma mudança uma decisão porque porque muito do que se tem feito pelo homem a própria mensagem da cruz em muitos lugares ela tem sido apregoada justamente para poder satisfazer muitos interesses de instituições e muitos interesses humanos sendo assim jamais produzirá o que precisa mas o dia que a palavra de fato é pregada ouvida descida ao coração e o homem levado ao arrependimento cumpre-se o que o profeta Isaías diz o prazer de Deus se consuma em ver a vida da humanidade a vida do homem sendo transformada nós precisamos tomar um cuidado para não anularmos a cruz de Cristo como muito tem se acontecido observem a grande maioria da humanidade entretanto tragicamente rejeita Cristo e é aqui que enfrentamos outro perigo é que em nosso sincero desejo de vermos almas salvas acabamos adaptando a mensagem da cruz para evitar ofender o mundo Paulo nos alertou para tomarmos cuidado no sentido de não pregar a cruz com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo 1 Coríntios 1 17 por que que se tem tido medo de confrontar e denunciar o pecado da humanidade o pecado porque porque que muitas das vezes tem se passado a mão acalentado posturas inadequadas para que qual que é o real interesse é que uma vida seja transformada e se não houver arrependimento isso não acontece e para que arrependimento aconteça o pecado tem que ser confrontado e isso acontece com a pregação do evangelho com a pregação da mensagem de Cristo hoje na escola bíblica dominical falamos a respeito do profeta Elias o foco da mensagem era tratar da provisão e do cuidado de Deus para com aqueles que se esforçam por cumprir a palavra corresponder a expectativa de Deus o que que a gente pode ver na figura do profeta tanto ele como muitos outros como por exemplo o próprio João Batista que encerrou e que concluiu para a nação de Israel um ministério profético todos eles foram perseguidos para ter a sua vida retirada por quê? porque a sua mensagem porque a sua vida porque a sua postura ia contra a postura e a atitude de muitas pessoas Isaías Elias confrontava confrontava a injustiça do governo de Acabe e de Jezabel a imoralidade a idolatria o profeta João Batista ele dizia arrependei-vos é chegado a vós o reino dos céus o machado está posto a raiz é necessário que se arrependam é necessário que mudem essa mensagem fez com que muitos se convertessem mas incomodou as autoridades da época fato que levou a sua cabeça levou ele a decapitação e ia ter a sua cabeça apresentada numa bandeja para alguém que estava incomodado com a sua mensagem para atender o desejo de uma pessoa que estava incomodado com a sua mensagem e hoje a nossa postura nossa atitude em relação a mensagem da cruz em relação aquilo que ela transmite onde nós temos chegado aonde nós temos ido ela confronta e convoca as pessoas a uma mudança de vida ela mostra uma diferença em ser cristão ela mostra a essência da mensagem de Cristo ela proclama que Cristo se entregou pelos nossos pecados a nossa vida traz esperança para quem está perto de nós no sentido de mostrar que existe uma solução para o pecado que existe a salvação a nossa mensagem diz para as pessoas que é necessário buscar primeiro o reino dos céus porque as demais coisas no tempo certo na medida na forma e no querer de Deus serão acrescentados nós somos desafiados para isso e nós como igreja nós precisamos atentar para isso e onde quer que nós estivermos inseridos precisamos trazer essa mensagem a cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo vamos voltar aos primórdios da mensagem que muito nos foi ensinada nos nossos primeiros passos aqueles que agora tem chegado tem muito ouvido a respeito disso eis o x da questão o evangelho foi concebido para fazer com com eu fazer com o eu com o nosso ego aquilo que a cruz fazia com aqueles que nela eram postos aqueles que iam para a cruz estavam sentenciados a que? a morte e é o que tem que acontecer com o nosso eu é o que tem que acontecer com o nosso ego precisa ser morto completamente essa é a boa notícia na qual Paulo exulta estou crucificado com Cristo logo ele diz logo não vivo mais eu mas Cristo vive em mim a cruz não é uma saída de incêndio pela qual escapamos do inferno para o céu não outro dia na aula surgiu uma pergunta sobre o temor de Deus isso é ter medo de Deus gente não é ter medo de Deus não temor é o que? é olhar para Deus num ato de reverência reconhecendo a sua soberania reconhecendo o seu domínio logo o evangelho não pode nos amedrontar logo a pregação da palavra de Deus não pode nos amedrontar apenas para poder fazer com que a gente desesperadamente venha fugir de uma sentença que foi dada para para o pecado não a gente precisa olhar para o evangelho olhar para Cristo olhar para Deus com esse temor de reverência de respeito que nos leva a um ato de gratidão que nos leva a voluntariamente obedecer a sua palavra que nos leva a corresponder em amor a tudo aquilo que ele fez por nós essa mensagem ela não pode não é tida como uma saída de emergência para não cair nos ardios do inferno não mas a gente precisa adentrar de uma forma assim solene para a presença de Deus para poder receber o perdão para poder receber o alívio para poder receber o refrigério para poder receber a promessa de vida eterna é só então é um lugar onde nós morremos em Cristo é só então que podemos experimentar o poder da sua ressurreição ressurreição vai ter significado para nós quando nós nos mortificarmos quando o velho homem for sepultado for morto por que? porque como o apóstolo diz nós juntamente com ele ressuscitamos para viver uma nova vida uma vida numa perspectiva completamente diferente pois apenas mortos nós poderemos ser ressuscitados esse velho homem precisa morrer e permanecer ali que alegria isso traz para aqueles que há tempo anelam escapar do mal de seus próprios corações e vidas Paulo declarou que em Cristo o crente está crucificado para o mundo e o mundo para ele Gálatas 6 114 diz isso diz isso é linguagem bem forte esse mundo odiou e crucificou o Senhor a quem nós amamos e através desse ato crucificou a nós também crer em Cristo crer em Cristo pressupõe admitir que a morte que ele se portou em nosso lugar era exatamente o que nós merecíamos se nós cremos em Cristo nós precisamos entender que ele tomou sobre si um castigo que era nosso uma sentença que era nossa falando sobre o significado da cruz é também o poder sobre o pecado então qual é o poder que o cristão tem sobre o pecado que muitos outros segmentos ateus ou moralistas não possuem observem primeiro nós temos paz com Deus pelo sangue da cruz Colossenses 1 20 fala a respeito disso a penalidade foi paga por completo assim sendo nós não nós não tentamos mais viver uma vida reta por causa do medo ou por outra sorte nós somos sermos condenados mas sim nós vivemos por amor aquele que nos salvou nós amamos porque ele primeiramente nos amou 1 João 4 19 e o amor leva quem ama a agradar o amado não importa o preço está dizendo em João 14 23 se alguém me ama guardará a minha palavra o guardar a palavra de Deus quer dizer viver em obediência e se nós estamos vivendo em obediência a palavra de Deus nós temos domínio sobre o pecado é inevitável que nós continuemos a ser tentados mas nós não podemos nos conformar a ponto de cedermos ao pecado e permitir que ele se consuma nas nossas vidas se tememos e observamos a palavra de Deus ele não tem domínio e não tem poder sobre as nossas vidas em segundo lugar ao invés de dar duro para vencer o pecado aceitamos pela fé que nós morremos em Cristo a vida de obediência a vida de observância da palavra de Deus faz com que naturalmente a gente venha avançando avançando rejeitando e fugindo da aparência do pecado nossa fé não está colocada em nossa capacidade de agirmos como pessoas crucificadas mas ela está no fato de que Cristo foi crucificado de uma vez por todas pagando por completo os nossos pecados em terceiro lugar depois de declarar que estava crucificado com Cristo Paulo acrescentou logo já não sou eu quem vive mas Cristo em vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Gálatas capítulo 2 e versículo 20 o justo viverá por fé Romanos 1 17 então aqui está bases sólidas que nos garante que nós não estamos debaixo do poder do pecado mas nós estamos debaixo do poder de Cristo que nos resgatou da morte para a vida e para poder finalizar segurança para o presente segurança para toda a eternidade Colossenses 3 3 diz assim Paulo declarou porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus se a nossa vida está em Cristo nós temos garantia da promessa de vida eterna que ele fez por nós para onde deve o que que nos traz segurança no mundo em que nós vivemos em meio as circunstâncias que nós estamos enfrentando diante dos desafios que nós passamos diante das tentações que nos assolam em todo o tempo a nossa segurança está em Cristo que tomou sobre si tudo aquilo que estava reservado a cair sobre a humanidade a nossa segurança está na promessa que ele fez de nos receber eternamente na presença dele os nossos olhos como crentes precisam estar voltados para isso desejando ansiosamente o dia em que nós chegaremos a essa medida de estatura perfeita do qual o apóstolo Paulo fala esse dia vai chegar quando nós adentrarmos a presença de Deus pode acontecer a qualquer momento nós não sabemos tempo ou época cabe a nós esperar da mesma forma como um filho anela pela chegada de um pai ao final da tarde para poder estar com ele para poder estar ele sai pela manhã para trabalhar e já vive naquela expectativa logo logo o papai vai chegar logo logo a mãe vai chegar naquele anelo naquela vontade de estar junto dele como filhos de Deus esse precisa ser o anelo da nossa alma desejar ansiosamente o momento em que ele virá ao nosso encontro para podermos desfrutarmos dessas promessas e gente observem há muito o que luta para poder retirar tudo isso de nós o mundo quer retirar isso de nós o diabo quer retirar isso de nós não vamos conformar não e vamos viver de modo digno para que a nossa vida anuncie isso para que vidas lá fora sejam familiares ou não amigos ou não possam ser atraídos a Cristo por meio da pregação do evangelho que precisa acontecer através da nossa vida seja ela com palavras ou não vamos viver dessa forma e viver a perspectiva com os olhos atentos para o que a mensagem da cruz ensina e não para um símbolo um local de morte de dor e de tristeza mas para a mensagem que ela traz de liberdade de promessa de vida eterna de boa nova que é o evangelho vamos estar de pés vamos agradecer a Deus vamos orar nesse momento o horário está encerrando mas eu vou fazer uma pergunta tem alguém que gostaria de confessar a Jesus como seu único salvador alguém gostaria de professar a Jesus e reconhecê-lo como seu salvador a mensagem que anunciamos é essa mensagem de vida eterna que te dá uma garantia que te dá uma certeza coisa que nada nesse mundo vai trazer vamos orar e agradecer a Deus pedindo que ele nos ajude a permanecermos firmes na sua presença com os olhos voltados inteiramente para essa mensagem pai nós queremos louvar e bem dizer o teu nome nós queremos agradecer-te e bem dizer-te por tudo senhor queremos Jesus agradecer-te pelo teu sacrifício ali na cruz do calvário queremos agradecer-te pela sua disposição pela sua obediência pela sua submissão em persistir pela tua perseverança em ir até o final oferecer-se em sacrifício para que a humanidade fosse resgatada para que nós pudéssemos ser resgatados aquela cruz é um lugar terrível de morte de dor um lugar horrendo mas nós olhamos para aquilo que o senhor fez nós olhamos para a tua obediência nós olhamos para a tua submissão nós olhamos para a tua disposição em se entregar ali a ira de deus para com pecado precisava ser aplacada a desobediência da humanidade a desobediência do homem precisava sim ser punida precisava ser ferida e o senhor sabia que a humanidade jamais resistiria tamanha ira a humanidade jamais resistiria tamanho castigo mas o senhor foi até o fim e se colocou no nosso lugar para tomar uma sentença algo do qual nós somos dignos mas o senhor tomou sobre si para poder nos conceder a salvação e nos conceder a liberdade que hoje nós desfrutamos Jesus obrigado pelo teu sacrifício obrigado por tua obediência obrigado Jesus por tua submissão nós estamos conscientes ó Jesus que aqueles que hoje forem condenados muitos que forem condenados não mais por causa da desobediência mas sim por rejeitar a ti mas por banalizar aquilo que não tem valor que o senhor fez por nós pai nós te agradecemos nós te louvamos ó Deus e que esta mensagem seja o centro da nossa vida o centro da nossa pregação que nós possamos com a nossa vida com os nossos atos com os nossos gestos com as nossas palavras onde for possível anunciarmos esta mensagem de transformação e dizer o que o senhor fez que nós não sejamos tímidos no confronto ao pecado no confronto à desobediência no confronto aquilo que é contrário a tua vontade mas que possamos avançar senhor até o fim vivendo a cada dia por essa mensagem e pelo senhor resistindo buscando o refúgio no senhor para ali vivermos inteiramente e podermos jesus desfrutarmos continuarmos avançando nessa jornada proteja as nossas vidas o senhor nos ensinou a orar para que nós pedíssemos para que fôssemos livres de tentação por isso nós te pedimos nesses dias em que o mundo tem celebrado os prazeres da carne Deus livra-nos desses desejos pai às vezes o apóstolo Paulo disse senhor que o bem que ele quer fazer ele não conseguia mas o mal que ele não queria isso sim ele se fazia isso fala da luta constante que existe nos nossos corações e na nossa alma durante todos os dias quando somos confrontados quando nós somos assediados por tantas coisas em tantos lugares senhor dê-nos a força que nós precisamos para resistir ao pecado para resistirmos aquilo que é contrário estenda tuas mãos sobre a tua igreja senhor para que ela esteja senhor Deus imune daquilo que o mundo oferece daquilo que o diabo vai intentar contra as suas vidas nós ainda precisamos estar nesse mundo nós ainda precisamos anunciar esta palavra mas ajude-nos a fazê-la conforme é preciso sem que a gente entre por um caminho ao contrário Deus nós te bendizemos e louvamos nessa noite que o teu nome seja louvado e exaltado na vida da tua igreja sempre para a glória do teu nome senhor graças a Deus louvado seja o teu nome Jesus Jesus Obrigado.